Fala Galbrais! Beleza? Ele exibiu aqui, vamos falar de novo de grupo de investimento ou comunidade de investimentos, como o Banco Inter tá chamando agora, e hoje vai ser diferente, porque ao invés de ficar falando sobre o que que é, porque já tem um vídeo sobre isso, qualquer coisa que você acha no card aí, eu vou mostrar pra vocês aqui com a tela do meu celular, vou compartilhar com vocês aqui lado a lado da tela do meu celular, vou mostrar pra vocês a criação de um grupo, por quê? Porque eu vou criar nesse momento o grupo de investimento do canal, a comunidade de investimento do canal, então se você quiser investir com o canal, se inscreve aí se não for inscrito e acompanha aí, porque nas próximas semanas eu vou fazer o cadastro do pessoal que quer entrar na nossa comunidade de investimento. Hoje eu vou mostrar passo a passo como fazer a criação da comunidade de investimento, beleza? Então, a partir de agora eu vou mostrar a tela, vou mostrar um passo a passo aqui, também muitas coisas de novidade pra mim, vou mostrar passo a passo pra vocês como criar a comunidade de investimentos no Banco Inter. Tá aqui minha tela com os dados devidamente ocultos, é claro. É, primeiro passo que nós vamos fazer, vamos clicar aqui em PAI investimentos. Subir aqui, nós vamos lá pro final e é praticamente aqui. Aqui tem um botãozinho, aumente sua rentabilidade, quanto mais pessoas investindo, maior rentabilidade para todo mundo. Nós vamos clicar em criar comunidade, pode ter uma propaganda aqui, mais rentabilidade pra você e pra quem mais vai se convidar, deixa a comunidade do seu jeito e vamos clicando em próximo até continuar. Beleza, o primeiro passo é o nome, então já vou deixar o nome pra vocês aqui que querem localizar, vai ser o que? Vamos ver aqui se aceita. Newb, opa, escrevi errado o nome do próprio canal, aulas, fundo de investimento, investimento, renda fixa, ficar, renda fixa, cd, opa, b, ois. Beleza, esse é o nome do canal. Aqui vai pedir pra escolher a privacidade, mas como vocês já podem ver, só vai permitir fazer o privado, ou seja, vou ter que enviar o convite pra vocês que tiverem interesse. Então vocês fiquem ligados aí no canal, porque eu vou soltar um formulário, provavelmente pelo Google Docs, pra poder fazer o cadastro de vocês. Então vamos manter privado aqui. Em breve, quem sabe a gente consiga abrir pra público. Vou clicar aqui em criar comunidade. comunidade. Vamos aguardar. Beleza. Vamos ter mais alguma configuração. Aqui tá a comunidade, número de participantes, de 1 a 50, só pode ter 50 pessoas, então vamos ver quantas pessoas vão querer fazer investimento. Vou clicar aqui pra gente ver mais informações. Beleza. Aqui tá o botão de convite de contas, ou seja, eu posso convidar a pessoa pelo número da conta. Eu vou ter que digitar o número da conta das pessoas que querem, tem que ser conta Banco Inter, então você tem que tá uma conta no Banco Inter pra poder funcionar aqui. E aqui os participantes, só tem eu, obviamente, e em faixa de investimento aqui não tem nada porque nós não começamos. Pessoal, só pra complementar uma informação do vídeo, eu botei o nome do grupo CDP e pós, mas na verdade os grupos de investimento não tem um investimento específico. O que acontece é que todos os investimentos de renda fixa do Banco Inter, tá? É importante que seja do Banco Inter, que você fizer após estar numa comunidade de investimentos, eles são contabilizados pra se calcular os juros, ou seja, vai somar o que eu fui investindo a partir de agora, o que você investir a partir do momento que você entrar no grupo, vai se somando. À medida que for ultrapassando aqueles valores que aparecem naquela primeira tela, naquela telinha lá que tem a faixa de valores, os juros vão aumentando e à medida que o grupo vai crescendo, as pessoas vão montando mais valores, vai entrando mais gente, vai aumentando os juros pra questões de contabilidade. Cada investimento que você fizer é pessoal e seu, ou seja, se eu aplicar no CDB ou no LCI, tanto faz. Na hora de resgatar, eu vou resgatar o meu proporcional aos juros do grupo. Ninguém interfere no investimento de ninguém e ninguém vê investimento de ninguém, apenas faz a soma de ambos os investimentos, ok? Então eu vou atualizar os vídeos mostrando como é que vai ser. Aqui não pediu aprovação nenhuma, ele já aprovou direto, algumas pessoas precisam esperar até cinco dias, não sei porque foi direto, mas de qualquer forma eu agora vou criar um formulário, vou deixar talvez fixado num comentário aí pra vocês, pra os interessados entrarem no grupo de investimentos, beleza? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui ao longo dos meses, das semanas, eu vou deixando vídeos atualizando essas informações, trazendo mais informações até descobertas sobre a comunidade de investimento, não deixa de deixar seu like, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito e comentar, deixe seus comentários aí que é importante pra gente, beleza? Muito obrigado pela sua companhia, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí